E aí pessoal, seja bem-vindo, você está no canal Céu, tá? Meu nome é Carlos e hoje eu vou trazer aqui pra vocês aqui, gente, uma análise desse PS Vita aqui. Mas essa análise que eu vou trazer pra vocês é uma análise um pouco diferente, tá? Porque geralmente quando eu falo de análise sobre produtos, eu falo de memória RAM, processador, tá? Hoje vai ser um pouco indiferente, tá? Acredito eu que todo mundo aí que tem PS Vita já sabe das configurações. Então eu vou fazer esse vídeo diferente que acredito eu que não tem a necessidade de vir a falar desses atributos aí, tá? Bom, eu vou falar da análise que eu tenho desse PS Vita aqui, ok? Bom gente, eu tenho esse PS Vita aqui, eu comprei ele de segunda mão, tá? Eu nunca tive esse PS Vita, eu tinha o PS Vita durante um tempo. Mas esse aqui é a primeira vez que eu estou tendo, tá? Inclusive ele está um pouco até mesmo aqui lenhadinho mesmo, tá? Ele está em volta aqui da tela aqui, ó, com essas bordas amareladas aqui, tá? Eu não sei o que que causou isso aqui, tá? Já me fizeram uma pergunta a respeito disso. Eu vou até mesmo procurar saber melhor para estar respondendo as pessoas direitinho. Eu vou falar para vocês o que eu estou achando, tá? Minha análise sobre o PS Vita, ok? Bom, ele é bonito, tá? Eu gostei bastante desse PS Vita aqui, eu achei ele bem atrativo, tá? Aqui ele é totalmente abolado e a tela aqui é totalmente reta. Gostei disso, né? Aqui vem o cabo dele USB que conecta tanto no computador ou notebook, na tomada também, entrada para fone de ouvido. E aqui ficava o modelo do PS Vita, tá? Aqui tem o botão PS, né? Do Playstation. Aqui tem as setas direcionais e aqui tem uma alavanquinha, né? Um joystick, tá? Aqui também, ó, não sei se vai dar para ver, possui também um outro joystick. E que são os botões normais mesmo, tá? E o Start e o Select. Aqui tem os botões, isso também, que é o L e o R. Não sei se vai dar para ver. Esse aqui é o R e esse aqui é o L, tá? Ele possui aqui um touch. Esse aqui é um touch, tá? Para estar deslizando a seta aqui quando estiver navegando na internet. Ele possui uma câmera. E aqui também ele possui uma câmera frontal, ok? Aqui em cima aqui tem dois botões, tanto volume mais e volume menos. Ligar e desligar. E aqui é onde coloca o cartucho, né? Que seria o cartão de jogos. E tem essa outra entrada aqui que em um outro vídeo eu vou falar, tá? Para que serve essa entrada misteriosa aqui que todo mundo fala. Para que serve essa entrada misteriosa, tá? Vou estar falando aí para vocês, tá? Bom, eu uso um adaptador, tá? Não estou usando cartão. Eu tenho alguns jogos já baixados. Somente instalar nele aqui. Eu fiz a instalação só de um aqui para mim fazer o teste, tá? Já fiz o desbloqueio dele permanente. Mudei a versão dele do 3.73 para o 3.65, tá? Isso tudo aí eu vi na própria internet mesmo, tá, gente? Bom, vamos lá. Ele tem conexão Bluetooth e Wi-Fi, tá? Você pode estar baixando aplicativos que estejam gratuitos. Eu baixei a Netflix, mas para falar a verdade nem compensa tanto. Eu não gostei da interface aqui não. Parece que é a interface mais antiga, tá? E aqui eu baixei somente um joguinho, só para fazer o teste, tá? O touch dele é um touch muito preciso, é um touch bom, tá? Ele atende bem as respostas, tá? Funcionando tudo direitinho, tá? Bom, baixei também o Adrenaline, tá? O Adrenaline, para quem não conhece, ele emula jogos do PSP. Vou clicar aqui. Só que ainda eu não coloquei jogos, tá? Então, eu vou estar fazendo tudo isso aí, colocando tudo direitinho para estar mostrando aí para vocês, tá? Bem legal mesmo. É, não tem jogos, tá? Na verdade, a gente tinha colocado jogos aqui. Tinha bastante jogos. Tinha Deus da Guerra, Metal Slug, na questão do emulador aqui, do Adrenaline aqui, que emula o PSP. Já aqui eu tinha bastante jogos também. Aqui no caso que tinha Limbo, tinha outras coisas também, outros jogos. Homem-Aranha. Só que eu fiz um procedimento que eu tive que resetar o cartão de memória. Então, eu estou colocando tudo de novo. Coloquei o... O... O planta e zumbi aqui. Né? Bom, é legalzinho, tá? Já joguei um pouquinho aqui, é legalzinho. Vou estar colocando outros joguinhos também. E a análise minha é praticamente básica mesmo, tá, gente? Hoje foi uma análise diferente aí. Eu não quis falar de memória RAM, de processador, tá? Tamanho de tela. Não quis falar nada sobre isso não, tá, gente? Porque eu acredito que todo mundo que tem aí já sabe o tamanho da tela mesmo, tá? Todo mundo que tem esse console aí estão resolvendo fazer essa análise um pouco diferente. Mas, bem legalzinho mesmo, tá? Aqui está a saída de som. É... Muito bacana, porque eu estou gostando, viu? Estou aprovando isso aqui. Bom, o vídeo é esse aí, tá? Eu espero todos que tenham gostado. Se gostou aí, deixa o seu like aí, tá, gente? Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, porque é extremamente importante a sua assinatura no canal. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí